Angelino estava agoniado porque estava trocando o certo pelo duvidoso, o positivo pela aventura. Em Botucatu ele não tinha nada, casa pra morar, reserva de dinheiro, nada. Só o que ele tinha pela frente eram os três fios pequenos pra criar e o sonho de morar na cidade que ele amava. Guelém, 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 Guelém. Guelém, Guelém, Guelém. Até que o trem começou a diminuir, Guelém, Guelém. Angelino viu a plaquinha ali, Mairinque, falou, meu Deus, sabia que ia ter que acordar a Maria mais os fios e descer na estação de Mairinque pra esperar a bala de ação do trem. Que ia passar por lá e ia pra Botucatu. Guelém, 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 o trem parou. Angelino sacudiu a mulher e falou, Maria, Maria, também Mairinque, vamos, vamos. Pegaram as malas e foram descendo. Largaram as malas, toda na plataforma ali, era uma plataforma comprida, deserta, naquela noite fria e escura. E voltaram pra pegar os meninos, pegaram os meninos tudo no colo. E justo pra piorar tudo nesse estantezinho mesmo, Garroa caiu uma chuva fina, uma chuva fria que gelava até os ossos deles. Pois eles puseram o pé na plataforma com os meninos, foram ajeitar as malas. Quando apareceu um carregador vindo sei lá de onde, que pôs as malas deles tudo em cima de um carrinho, saiam andando na frente e assobiou uma canção. Maria olhou pro marido querendo uma resposta praquilo, porque o carregador assobiava uma canção dele, Angelino de Oliveira, que é tão agoniado o tal, sem saber que a vida é reservada pra ele, com a chuva caindo em cima, que ele nem percebeu nada. Seguiu andando com os fios tudo no colo. Quando o carregador chegou na parte coberta da estação, ele parou, pra tirar os pingos de chuva do capote, pra esperar a família. Foi só a família estar bem do ladinho dele mesmo, que o carregador seguiu andando e seguiu assobiando. Angelino então percebeu, viu o carregador assobiar e falou, moço, pera moço, pera, para, para. O carregador parou. O senhor sabe que o senhor tá assobiando? O senhor sabe que música é essa? E o carregador respondeu, era assim não. Essa música é de um cabocubão danado, um cabocubão. É lá de Botucatu que só faz coisa bonita. O senhor quer ouvir mais? Então vai ouvindo. Foi como se uma represa arrebentasse dentro do Angelino, agoniado do jeito que ele tava. Moço, sem saber que a vida dele tava apresentando pra ele naquele momento, com os fios no colo, naquela noite fria, escura, ele não aguentou vendo o homem assobiar e cantar daquele jeito, e assobiar e falar que ele caiu num choro sentido na frente de todo mundo. O carregador vendo aquele homem chorando com os fios no colo, foi lá, falou, o que o senhor tá chorando, moço? Aconteceu, o que foi? E Angelino respondeu, é que esse cabocubão, esse cabocubão danado que o senhor tá falando, sou eu, o Angelino de Oliveira. Ha! Foi a vez do carregador. Aquela música seguia ele noite após dia, dia após noite, uma música tão parecida com a vida que ele levava, com o ranchinho a beira a chão onde ele morava, com o tempo de chuva, o tempo de seca, com o riozinho correndo, moço. O carregador não aguentou, e agarrou no choro mais o Angelino, e os dois se acabaram naquele abraço sentido da canção. Anos mais tarde, quando Angelino lembrava desse encontro acontecido, naquela plataforma comprida e deserta, naquela noite fria e escura, ele dizia que esse encontro foi como se um, esse encontro foi como se um raio de luz cortasse o ambiente de amargura, e arrematava. Pois eu sentia ali, naquela plataforma deserta, no meu anonimado de autor, de tristezas do Jeca, a intensa glória de ser feliz, vai ouvindo. Neste esverso tão singelo, minha bela, meu amor, pra vencer, quero contar o meu sofrer, a minha dor. Essa é a primeira música que nós gravamos também, uma das primeiras, aprendemos com o Paraguaçu. só que ela tinha 40 versos, ele cantava os 40 versos, e o Couto Nico reduzimos em 3 versos, falando tudo, a mensagem. Foi a primeira vez que o Caipira se viu mostrado pra tanta gente assim. E foi a música que também levantou essa dupla, que eu acho que foi a dupla mais importante da história da música Caipira. Mais importante é difícil falar, mas foi uma dupla que teve uma importância fundamental. Eles têm um sotaque Caipira mais acaipirado possível, quer dizer, o R carregado, toda a estética Caipira, sonora e visual, que marca a figura que vem à mente da gente quando se fala na palavra O Caipira. Numa casinha de índio em Pratânia, era 80 e tantos anos atrás, era só índio, conça, e essa casinha, eu não sei como o pai foi para lá, então lá, criou nove irmãos, Tunico e Tinoco. e parecia um índio com a violinha que ele fez, muito mal feita, mas tocava bonito, e o pai trocou com quatro frangos, não tinha dinheiro, e comecemos a arranhar aquela violinha, e aprendemos a tocar, cantar, então é Deus que pôs Tunico e Tinoco no mundo, para acontecer tudo isso de bom que aconteceu até hoje. Baile na roça, meu bem, se dança assim, pegou na cintura dela, ela, tava cá em mim. Baile na roça, meu bem, se dança assim, pegou na cintura dela, ela, tava cá em mim. A viagem foi de trem, porque não tinha estrada no Brasil ainda, era de uma cidadinha na outra, a estrada pra carroça, cavaleiro, carro de boa e gente a pé, não tinha automóvel, então nós fomos de trem, e a mãe fez um cardeirão de farofa, marina pra nós comer, e espalhava com o soco do trem, então, fiquemos tudo cheio de farinha no colo, na cara também, e alegre, porque tava dentro do trem, então foi, acho que bem ridículo, a família inteira ali. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado, por um homem desconhecido, larguei de compra a boiada, mataram meu companheiro, acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. O Chico Mineiro é uma história verdadeira, onde dois irmãos saíram de Minas, e um foi pra Goiás, outro ficou em Minas, mas não com a família, depois de um tempo, esse que ficou, que é o Chico Mineiro, ele foi pra Goiás, pra se tratar, lá com boiadeiro, não, era tropeiro, não tinha boi na época, né, ele se empregou lá com o dono da tropa de burro, ali, e o dono era irmão dele e não sabia, era um daqueles dois irmãos, mas ele tinha uma amizade em comum, ele gostava muito do Chico Mineiro, e o Chico Mineiro dele cantavam junto, e numa festa, quando eles foram o dono da tropa, que era o irmão do Chico Mineiro, foi até a capital velha de Goiás, vender as mulas, burro, e vinha de trem pro Brasil inteiro, e então quando eles saíram, já tinha as moças que iam lá, com o tropeiro, eles cantavam, e numa festinha dessa, mataram o Chico Mineiro, e aí o irmão quando veio, viu assim que, o nome do pai e da mãe, eram irmãos. Dizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás, foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Dizer a verdade, Tonico Tinoco era ruim pra roça, nós era bom pra cantar, mas pra trabalhar não era grande coisa, mas como nós cantava bem, os outros vinham ajudar nós, quando a gente terminava uma carpa no café, ficava muito atrás dos outros, então vinha aquela turma ajudar nós, eu já estava viciado, eu já sabia que eles vinham ajudar nós também. A Municipal foi uma beleza, porque, você imagina, foi em 79, em 1979, eu que fui falar com o diretor do teatro, ele falou, caipira, não quero, mas vai querer, você vai querer, vai gostar. ver um dia que você tem, que termina cedo aqui, nove horas, por aí, ele falou, tem sexta-feira esse dia aqui, falei, então, está fechado. Ele falou, olha lá, falei, não, está fechado. Então, tinha um concerto até nove horas, e deu de nove e meia, dez horas para nós, estava assim, então, entrou, lotou tudo, nas escadas, coisa que ele nunca viu acontecer, aquilo lá, e sobrou umas 500 pessoas fora ainda. De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar, adeus, Paulistinha, do meu coração, lá para o meu sertão, eu quero voltar. Ver as madrugadas, quantas passaradas, fazendo alvorada, começa a cantar, com satisfação, arrei o burrão, cortando a estrada onça, e o agaropar, eu vou escutando, o gado berrando, sabiá cantando, no jequitibá. Índia, seus cabelos, os ombros caímos, quente como a noite, que não tem doar, teus lábios de rosa, para mim sorrindo, e a doce meiguice, desse teu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Mas a música caipira não deixou de ser sucesso, porque o povo do interior fazia questão de ir nos circos, onde a gente se apresentava, nós e os demais companheiros, que era o sucesso, Zico e Zeca, Lil e Léo, Pedro Bentes da Estrada, Belmonte Amaraí, Tibagi Miltinho, que lotavam circos, adoidado. então o povo do interior não deixou de amar a música caipira. E esse é o grande segredo da música caipira, permanecer até agora em sucesso. A Elis se destacou como a maior cantora do Brasil, não apenas pelo que ela fez cantando, mas também pela atitude que ela teve, pelas atitudes que ela assumiu na vida, orientando a sua carreira e trazendo à luz de todos, não apenas compositores, mas novas ideias dentro da música popular brasileira. E uma dessas ideias ocorreu no ano de 1977, quando ela gravou a música do Renato Teixeira, Romaria. É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira E ela é quem também traz essa raiz caipira para dentro do âmbito da MPB. Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina Mina Escura E fundo Trem Da minha vida Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora De Aparecida Ilumina Mina Escura E fundo Trem Da minha vida São Paulo São Paulo tem uma diversidade de ritmos que, graças a Deus, permaneceu dentro da música caipira, junto com Zico e Zeca, com o Lil e Léo, com o Tonico e Tinoco, com a nossa querida madrinha, a Inezita Barroso. E parece que essa nova geração consome isso hoje em dia, assim, com uma gula tremenda, uma vontade de aprender. A música caipira permanece. Aquelas que tratam de assuntos, de temas daquela época, o mundo mudou, mas elas continuam sendo ouvidas e, em grande parte, sendo conhecidas das pessoas, Apesar de, muitas vezes, essas pessoas nem terem noção do que seja a vida no campo. Eu sou cabocla, estou chegando lá da roça, ainda falo virgem nossa, eu ainda digo é. Sou sertaneja, não me nego e faço gosto, tá escrito no meu rosto, só não enxerga quem não quer. Eu sou aquele cheiro doce lá da mata, água limpa da cascata, o verde dos cafezais. Modeste à parte, sou o som daquela viola que um caboclo consola. Quando o acorde se faz, eu sou do mato, sou caipira verdadeira, sou perfume de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou a fera que esconde o filhotinho, a ave que não sai do ninho, protegendo o que é seu. Eu sou aquilo que ainda chamam de beleza, sou um fato, sou certeza, tudo isso e muito mais. Nasci da terra, sou a flor da natureza, eu sou vida, sou pureza, amor que não se desfaz. Lindo, ficou lindo. Obrigado. 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 Obrigado.